Em tempos de pandemia e isolamento social, os gols são da solidariedade e com o intuito de ampliar a conscientização da importância em doar sangue, que o Ferroviário Atlético Clube, por meio do querido mascote Coral Tutuba, se juntou ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Emoce, na campanha Junho Vermelho. De março a maio, o Emoce registrou redução de cerca de 14% no número de doações com relação ao mesmo período do ano passado. Mas o Tutuba está aqui para tentar mudar essa realidade. O Tutuba passou pela recepção, pré-triagem e triagem e efetuou a doação a fim de manter os estoques de sangue abastecidos. A assistente social Eliana Lima explica o que é preciso para fazer a doação. Nesse período, o mais interessante é que as pessoas realmente se disponham a fazer essa doação, esse ato de solidariedade e fazer o agendamento. Nós estamos agendando até por conta que nós precisamos manter o isolamento. E para isso, também, a nossa organização na questão do atendimento, evitar aglomerações. Então, nós temos o 3101-2305, nós temos o 3101-2296, esse número também é o WhatsApp. E nós temos um link também, né? Emoce.reserviu.com, tá? E para doar, o que é necessário? Estar saudável, bem alimentado, documento oficial com foto. Nesse item, eu gostaria de chamar a atenção, esse documento, ele pode ser o RG, né? A famosa carteira de identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser a CNH, assim como também pode ser a CNH digital, tá? E estar saudável, ter peso acima de 50 quilos. Esses são os quesitos básicos. Porque chegando aqui, ele vai passar por uma recepção, pré-triagem e depois a triagem. É onde ele vai ficar sabendo se no dia ele vai poder realizar a doação ou não. E destaca a importância do engajamento dos amantes do futebol. Nós sabemos que os times, eles têm, assim, uma força em levantar toda uma juventude, todos os torcedores, para que compareçam a qualquer dos hemocentros ou até num posto também, num posto que nós temos, posto fixo ou uma coleta externa, para realizarem as doações. Então, assim, nós gostaríamos de pedir, né, aos times que possam estar envolvendo e chamando, fazendo campanhas, para que os torcedores também abracem essa causa. E o nosso querido Tutuba lança o desafio para os mascotes dos times do Fortaleza e do Ceará. Porque na partida da vida, quem ganha é a ajuda a quem precisa. O desafio está lançado. Estou desafiando agora os meus amigos, Juba e Vovô. Vem para a emoção de doar sangue vocês também? Tchau. 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 Tchau.